Novidade quentinha para você que é um amante do N8N como eu. Agora você tem tabelas nativas do próprio N8N. Sem aquela preocupação de API, sem aquela demora ou aqueles erros por causa da chamada de API e aquela burocracia para lidar com o banco de dados. Você tem acesso agora a partir desta versão aqui. Deixa eu mostrar aqui para você. Vamos em configurações aqui. A partir da versão 1113.1. Só que é o seguinte, pessoal. Vamos voltar aqui. Ela está, quando você entra no menu principal do seu N8N, aqui tem a opção de data, tabelas. Você clicando nele, você pode ver aqui que ele está em beta, ele está em testes. Eu vou te mostrar como ela funciona, mas aqui não usa ela para os seus workflows, as suas automações que já estão em produção. Porque como ele está em beta, ele está em testes. Assim que ele sair de beta, beleza. A gente pode usar normalmente para a produção. Para criar a tabela é muito simples. Quando você clicar aqui a primeira vez, vai ter uma opção, um botão para você clicar em criar. Se você já tiver criado alguma, é só vir aqui, aqui em cima, clicar na opção e criar a nova tabela. Dê um nome para ela, teste, por exemplo. Dá um ok. Beleza, ele criou a tabela. Agora vamos criar as colunas. Aqui do botão do lado direito, clique em adicionar coluna. Vamos dar um nome. E dá enter. Beleza, já criou a coluna aqui. E eu mantive ela em texto. Vamos criar uma outra. Vou colocar aqui endereço. Só que aqui tem um problema. Ele não aceita ser cedilha acentuação gráfica. Então aqui, já está acusando o erro. Então eu tenho que colocar, por exemplo, endereco. Agora, se eu der um espaço aqui também, ele também vai acusar erro. Não dá para dar espaço. Isso é somente no nome, tá? Você vem, dá um underline e coloca aqui completo, por exemplo. Beleza, agora ele aceita. Aqui você pode arrastar as colunas para mudar aqui o sentido delas. E, esqueci de mostrar para você, quando você adicionar a coluna, mantenha sempre em string. Caso você não tenha muita familiaridade com essas opções de número, boleano, data. Mantenha sempre em string, que não vai dar errado para você, tá? Pode clicar fora aqui. Aqui você vai clicar no mais, para ele poder adicionar a linha. E aqui vai vir as informações. É uma tabela normal, uma planilha normal, igual o Google Sheets ou o Base Rule. Aqui está um dado importante, que é o ID da linha, esse que é extremamente importante. Para usar, é muito simples. Vamos aqui na automação. Eu fiz uma automação simples aqui, somente para ele atualizar as informações de uma tabela do Google Sheets, diretamente para a tabela do N8N. Se você quiser adicionar aqui uma tabela, é só digitar table. Ele vai aparecer aqui, data table. Aí você vai escolher a opção que você quiser aqui. Vamos ver aqui as opções que ele tem no momento. Delete linha, excluir linha, obter linhas, se a linha existir, se a linha não existir, inserir linha, atualizar linhas e inserir linha. Vamos sair aqui. Eu tenho uma automação aqui também. É uma automação somente de teste, bem simples. Eu quero mostrar para você aqui as velocidades dele, comparado com uma chamada de EPI, já que ele não precisa navegar na internet para buscar as informações. Porque quando você adiciona, por exemplo, aqui um Google Sheets, uma tabela do Google, ele precisa fazer uma chamada API. Então, ele manda uma informação para a internet e essa informação volta pela internet para ele. Então, ele tem um tempo de espera. Aqui, a tabela, eu deixei aqui algumas tabelas também já prontas. Aqui, eu vou deletar aquela que nós acabamos de criar. É só clicar aqui nos três pontinhos e deletar. E clica em delete. Beleza, eu deletei a tabela. Aqui, eu deixei aqui os dados da empresa. Deixei todos aqui na tabela. Vamos clicar aqui e voltar aqui em produtos. Também deixei alguns produtos e serviços aqui, de uma prestação de serviço para uma empresa, certo? Aqui, no caso, você deve pensar, Ricardo, mas por que você não colocou as informações, já que são poucas informações, diretamente no corpo do agente, aqui no sistema de mensagem, no system message? O que acontece? Quanto maior for o prompt, mais caro vai ser a automação. Toda vez que um cliente mandar um oi, boa noite, qualquer tipo de interação, o agente tem que ler todo o prompt para depois responder ele. Então, nos prompts, eu sempre deixo a personalidade do agente e o que é ele e algumas informações que eu não consigo colocar externamente. O restante, eu coloco tudo em ferramentas externas. Por quê? Além de ficar mais barato a minha automação, vai diminuir meus custos, a automação, ela fica, como eu posso dizer, mais escalável. Como assim, Ricardo, escalável? Vamos lá. Digamos que meu cliente trabalhe aqui com corte de cabelo masculino, valor de R$50,00, depilação R$50,00. Então, digamos que ele precisou alterar um valor. Ah, a depilação vai ser R$100,00 a partir de hoje. Aí, ele vai enviar uma mensagem para mim, Ricardo, altera lá o valor da depilação para R$100,00. Então, se esse valor estivesse aqui no meu agente, eu teria que, por exemplo, digamos que meu computador estivesse desligado. Eu teria que ligar meu computador, acessar a internet, entrar no N8N, procurar a automação desse cliente, entrar no agente dele, vir aqui no prompt e procurar qual serviço que é e vir editar. Olha só a dificuldade para editar só um valor. Agora, dessa forma que eu uso, na ferramenta aqui, além de economizar, eu não preciso fazer isso. Por quê? Eu libero para o cliente uma tabela. Ah, está aqui. Espera aí. Eu libero para o cliente uma tabela, por exemplo, a tabela aqui no Google Sheets. Ele vai vir aqui simplesmente, o próprio cliente, a depilação aumentou. Então, ele vem aqui e coloca aqui R$100,00. Beleza. Automaticamente, esse valor já vai para o próprio agente, para o próprio fluxo. Se ele vier aqui também, ah, eu vou mudar a informação de telefone. Ele vai vir aqui em informações da empresa, vai clicar aqui nas informações, ele pode mudar aqui o endereço, pode mudar o telefone. Ah, vou colocar aqui, mudou um número aqui. Vai mudar. Beleza, só isso. Clicou fora, está salvo. Ele não precisa me avisar, eu não preciso entrar na automação. Por quê? Eu criei uma automação aqui simples para poder salvar esses dados. Por exemplo, ele mudou lá o valor da depilação. Então, vamos atualizar os produtos. Eu não preciso fazer isso aqui, não. Eu estou fazendo só para mostrar para vocês, porque ele já vai fazer isso a cada um minuto. Eu já deixei programado para ele chamar, está vendo, a cada um minuto. Ele vai fazer essa atualização. Então, digamos que passou um minuto, ele fez essa atualização. Vamos aqui nas tabelas. Vou atualizar aqui a tabela. Produtos e serviços. Olha lá, já atualizou para 100, está vendo, automaticamente. E a minha automação, a hora que o cliente perguntar o valor, vamos resetar tudo aqui. valores. Olha, já chamou aqui a ferramenta. Beleza, aqui, olha. O valor está atualizado. Era R$50, agora ela é R$100. Então, era R$50, agora é R$100. Então, sim, muito mais prático. Eu não precisei colocar a mão em nada e já foi atualizado. Então, o próprio cliente vai atualizar aqui as suas informações e a automação vai ser alimentada automaticamente. Agora, comparando aqui a velocidade, por exemplo, vamos ver aqui. Essa execução, diretamente com a tabela do BaseRow, ele gastou aqui, 9 milissegundos. muito rápido. Vamos comparar aqui com o Sheets, com o Google Sheets. Vou desconectar ela aqui e conectar ela com o Google Sheets. Está vendo que a planilha é a mesma coisa, só que vamos chamar a API. Vamos salvar. Vou limpar aqui a execução. Vamos lá novamente. Valores. Aqui, quando ele vai chamar a ferramenta, vai ter que navegar na internet, vai mandar informação pela internet e depois a informação vai voltar pela internet. Então, ele vai gastar um tempo maior. Vamos clicar nele aqui para ver. Olha só, ele gastou 604 milissegundos. Então, de 9 milissegundos, ele gastou 604. Na automação em si, não vai dar tanta diferença, não vai dar diferença para você, não é uma diferença visível, mas é muito mais rápido. E lembrando também que ele não depende de uma API. Eu não preciso ir lá no Google criar uma API. E outra coisa, é quando você cria uma API, a API igual do Google Sheets, ele tem uma restrição de chamadas por minuto. Então, se você ultrapassar aquela quantidade de chamadas por minuto, a API trava. Então, sua automação vai travar. Com agora essas tabelas internas do próprio N8N, N8N, não acontece isso, porque ele não precisa chamar nenhuma API. Você pode usar quantas vezes você quiser, que ele não vai travar. Só que é o seguinte, se você precisa de um banco de dados grande, ah, eu quero colocar aqui, eu atendo supermercados. cada supermercado tem uma média de 10 mil itens. Ele não foi próprio para substituir uma memória RAG. Porque aqui, o banco de dados que você está usando, a memória é a memória RAM. Então, é uma memória que pesa a sua automação. Se você vai usar poucos itens, como eu estou mostrando aqui, dados da empresa, beleza, você pode usar aqui diretamente. Agora, se for uma coisa mais robusta, por exemplo, 10 mil itens, 2 mil itens, ele não é preparado para isso. Aí você vai precisar de uma memória externa, uma memória RAG. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado aí. Espera ele sair da versão beta para a gente poder continuar a começar a usá-lo. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de ver os vídeos que eu disponibilizei para você aqui. Tem vídeo muito importante onde eu mostro a minha automação e também forneço ela para você poder usar ela para trabalhar e você já começar a ganhar dinheiro a partir de semana que vem. Então, todas as informações estão na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!